Galera, pega a visão desse trapézio, você tá louco tio, parece o trapézio do Rony Coleman galera, que dá pra colocar até água aqui dentro parceiro, que fica preso, você tá louco tio, galera ele vai fazer um treino aqui de ombro e trapézio para vocês galera, bora lá então campeão, daquele modelo, você tá louco tio, você tem que competir gigante, galera pega a visão aí fazendo trabalho trapézeira embaçado demais pontada agora ele vai tá fazendo uma relevação frontal galera, zica demais pega a visão zica demais pancada só as fibra você tá é louco tio agora ele vai tá fazendo no crucifixo inverso e agora ele tá fazendo elevação lateral zica daquele modelo tá é louco tio é parceiro, trem fadiga hein fadiga chamei ele aqui e falou lá, vai ser de boa, vai ser de boa cara, não para de gravar, é verdade? é verdade toda hora é um play gravando uma coisa, gravando outra deixa eu respirar rapaz mas é isso aí galera, falei para ele colar aqui em casa, falei que nós ia gravar bastante vídeo fazendo uma variação top para vocês aí de ombreira e trapézio galera, o ombro dele é bem massa velho, você tá é louco, fica de lá, lança de lado aí, olha aqui galera, olha o ombro do cara velho, separado velho, você tá é louco tio embaçado, embaçado demais a sombreira dele galera, pancada daquele modelão e é isso aí, questão do trapézio dele também galera, na novidade olha isso, parece o cupim de boi é? isso, cupim de boi, tá boa tio, daquele modelão, bora lá então, mais uma? mais uma, bora lá, arrochar parceiro, arrochar aquele modelo, aqui ó, do lado de cá isso aí ó, e antebraço também tá tendo hein, o antebraço lança os dois aí, antebraço ó, zica demais hein, pancada aquele modelão, elevação frontal agora é parceiro a fadiga tá pegando, a fadiga tá pegando ombreira só fibra rapaz tá doido e aí e aí então e aí e aí e aí e aí e aí show faz a elevação lateral ao contrário pegar as fibra e aí 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 é parceiro hoje hoje tu suou hein é pois é galera qualquer pegada né eu já falei aí no vídeo anterior que o brabo foi pra academia hoje treinou pesadíssimo aí colou aqui em casa também galera e fazendo treino daquele modelo cê tá é louco tio mas é isso aí galera esse aí foi o vídeo as variação aí de treino de umbo para vocês eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like deixar o comentário compartilhar bastante esse vídeo galera e seguir ele no instagram galera nós estamos na meta massa lá de atingir mil seguidores lá né pessoas que acompanham o trabalho do brabo aqui do pedreiro e é isso aí galera então qualquer qualquer dúvida galera coisa deixa aí nos comentários entendeu que eu olho todos os comentários e é nóis tem mais alguma coisa para falar campeão só tem que agradecer pelo carinho aí do seguidor que comenta aí e um abração para todos e é nóis galera até a próxima partiu